O juiz federal, Marcelo Honorato, começou o curso explicando as diferenças entre a investigação criminal e a investigação técnica de acidentes aéreos. Segundo o juiz, a justiça deve agir de forma ordenada com a aeronáutica, mas as duas investigações devem correr em paralelo e de forma autônoma. O coordenador do curso explicou a necessidade de realizar separadamente as duas investigações, porque a aeronáutica avalia cada uma das falhas ocorridas nos acidentes aéreos, trabalhando com hipóteses em uma análise completa do acidente. O objetivo desta investigação é emitir recomendações para evitar novos acidentes e não apontar criminalmente os culpados. Se eu vou ver uma aeronave militar, será a justiça militar. Porém, existe também uma investigação que corre em paralelo com a investigação policial, que é a investigação conduzida pelo Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Esse sistema é a competência da autoridade aeronáutica e ele é baseado num tratado internacional, que é a Convenção de Chicago. Então, são duas investigações autônomas e independentes e que correm separado. O engenheiro da aeronáutica, tenente Francisco Figueiredo, também falou durante o curso sobre a construção de obras dentro da zona de segurança de aeroportos. O engenheiro revelou que muitas vezes a fiscalização da aeronáutica resulta em prejuízo para os donos das propriedades irregulares. Mas o militar destacou que o prejuízo no caso de um acidente aéreo é muito maior do que aquele que a adoção de medidas de segurança pode gerar. Normalmente, quando a gente fala de acidentes aeronáuticos, a gente sempre vê à nossa cabeça a imagem de uma aeronave. 90% dos casos, quando vem uma aeronave, vem um pássaro. Mas o meu objetivo aqui é trazer uma outra visão para os senhores. É indicar que no acidente aeronáutico também pode ocorrer com edificações, torres e outras implantações, que não só essa que eu citei. Na última palestra do dia, o advogado e tenente da aeronáutica Roberto Ribeiro mostrou casos concretos da atuação do judiciário para preservar as zonas de segurança de aeroportos. Um dos casos apresentados foi a obra de construção do Hospital das Américas, no Rio de Janeiro, a menos de um quilômetro da pista do aeroporto, e que foi suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça. No Pará, a Justiça Federal analisou o caso de um aterro sanitário a 5 quilômetros do aeroporto, que era foco de atração de Urubus. Com a decisão, o município transferiu o aterro para outro local. Já em São José dos Campos, a cobertura de um prédio de luxo que ultrapassava o limite de altura e que estava a 4 quilômetros do aeroporto, foi demolida por determinação da Justiça. Durante este processo, houve a suspeita de que a autorização da aeronáutica apresentada pela construtora seria falso. Posteriormente, a Justiça Militar da União decidiu que realmente houve o crime de falsidade ideológica no caso. Segundo o tenente Ribeiro, a Justiça Militar da União deve trabalhar em conjunto com a Justiça Federal, cumprindo este papel de fiscalizar o uso de pareceres falsos da aeronáutica. Hoje é muito bom saber que a gente pode contar com a Justiça Federal, com certeza com a Justiça Militar, para assegurar o cumprimento dessas restrições, para o cumprimento dessas normas que impõem a restrição ao uso da propriedade e assegurar a segurança, na verdade, da navegação aérea. A Justiça Militar da União 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 A Justiça Militar da União